Quando sucede o que sucedeu, do que esse cavalheiro disse, em técnicas de tratamento de informação faz-se três perguntas. Primeiro, porquê agora? E repare que ele anda na política desde não sei quanto. Segundo, com que objetivos? Em terceiro lugar, quem aproveita? Portanto, aqui está o nó da questão. Porque agora a única explicação que se vê é porque é um ano eleitoral. Com que objetivos? Certamente não foi ajudar a coligação PSD-CDS. A quem aproveita? Aqui é mais complicado, porque se à primeira vista aproveita os partidos de oposição, isto pode ter outros aproveitamentos, inclusive sociedades secretas, etc., que nós estamos a perceber. É esta a distância. Olha para trás e vê... Não, me lembro de nenhuma... Não, se vê alguma obra que hoje pensa que não era necessário fazer aquela. Algumas correram mal, vamos ao emblema da oposição, a maioria do lugar de baixo, correu mal. Correu mal, uma tempestade remetou aquilo, isso acho que ainda anda em tribunal, perdi a sequência disso. Houve obras, correram mal. Por exemplo, o Penedo do Sonho, no Porto Santo, correu mal, porque aqueles investimentos... Ou a fábrica das algas, também lá perto. É uma fábrica das algas, era fundamental. A empresa de eletricidade da Madeira é que apresentou a proposta ao governo. E fundamentou, até porque faz-se aquilo noutros locais. Depois o correu mal, já não me pergunto, que eu não sei. Mas aquilo estava fundamentado e ia-se conseguir, através daquilo, acabar praticamente com os combustíveis fósseis no Porto Santo.